Música País tropical que nada. Casacos pesados, luvas, gorros e mantas mostram que o inverno no sul desmente o Brasil do imaginário. Nesta época do ano, Porto Alegre atrai um turista que vem em busca daquilo que sim faz a fama do gaúcho. O churrasco, com certeza, o chimarrão também e o frio. Mas a cidade tem muito mais e foi isso que a carioca Valéria e os amigos descobriram na internet ao pesquisarem um destino para as férias. A gente viu muita coisa interessante, uma cidade muito gostosa, as pessoas são muito aconchegantes, aconchegam bem a gente, então a gente veio conhecer. O pessoal procura que eles conhecem, gostam de conhecer nosso centro histórico, com suas belezas arquitetônicas. A Praça da Matriz, Teatro São Pedro, nossa, o pessoal fica muito, muito, muito maravilhado ali com aquela região ali, toda aquela estrutura. Casa de cultura mariquintana, nem se o pessoal vai ali, toma um cafezinho lá em cima do café de girassol, lá naquela parte superior, vendo um pouco do pôr do sol do Guaíba. Uma paisagem que pode ficar gelada. A temperatura média na estação fica em 12 graus, mas termômetros registrando um dígito não chegam a ser surpresa. E daí, vale colocar tudo o que se tem no armário ou na mala. E neste ano, ela vai ter que vir bem recheada. Teremos períodos de frio, temperaturas negativas, algum dia até mesmo possibilidade de neve, aquela coisa que a gente já está acostumado no sul do Brasil. E quer uma dica de como encarar as baixas temperaturas? É só frequentar uma das cinco feiras livres espalhadas por bairros da capital. Comer bergamota no sol é uma das grandes maravilhas da vida, né? O bom é comer uma bergamota na beira da estrada, no sol. Ou comer uma laranja, um carnivete de osso. Friozinho e sopas também fazem ótima combinação e garantem alimentação saudável. Este restaurante vê aumentar o movimento entre os meses de junho e agosto, com um cardápio que aposta em caldos variados com nomes diferentes. Os caldos a gente sabe muito é o Dona Zefinha, né? Que é feito com feijão mulatinho, linguiça, bacon e um caldo bem temperado. E o Levanta de Fundo, que é um caldo de feijão preto, né? Esses dois são o carro-chefe da casa. Eduardo é de Fortaleza e há oito anos vive na capital. E pensa que para ele foi difícil se adaptar ao clima? Não, pelo contrário. Sofrimento é no verão, como do ano passado, que teve uma semana quase toda com mais de 40 graus. foi sofrido. Mas no inverno dá para aproveitar bem. Nazaré veio conhecer o que tem na cidade que conquistou o filho. Aproveitamos a culinária, aproveitamos o frio, aproveitamos toda a acomodação e o aconchego do gaúcho, né? Eloísa é do Paraná e acostumada com baixas temperaturas, veio curtir aqui uma rotina familiar. O inverno é muito bom, porque a gente tem vontade de comer uma comidinha gostosa, quentinha, tomar um bom vinho, né? Encontrar pessoas amigas, familiares, né? Outra sensação típica do inverno gaúcho é vir caminhando na rua, dobrar a esquina e receber uma rajada de vento minuano tão gelada que chega a doer no rosto. O vento é um vento característico do inverno gaúcho, ele sopra normalmente das regiões oeste, sudoeste, né? É um vento, como eu disse anteriormente, característico do nosso inverno, mais forte um pouco do que a gente está acostumado no dia a dia, mas não tem nenhuma influência a mais acima daquilo que o gaúcho, principalmente o gaúcho da fronteira, já está tão acostumado. Ali ficou 11 dias. Se acostumou? Estava preparado não, eu sofri um pouco. Para a gente que vem de uma cidade que faz 40 graus, a gente vem de uma cidade que chega a menos 2, né? Então, foi complicado. Mas na hora de ir embora... Curti muito, aí eu volto. Acho que agora quero voltar no verão. Partido e de coração partido, né? Coração partido e de volta ao Ceará. Lá está quente. Tchau, tchau.